E aí galera firmeza total mano vamos começando para mais um vídeo dessa vez a gente estamos gravando com uma posição de câmera aqui diferente É estou gravando com a posição de câmera na cabeça firmeza e vamos que vamos aí para mais um vídeo pesado tio espero que vocês gostem aí mano Vamos que vamos estralando estamos indo trampar firmeza e estamos gravando de um jeito diferente aí para vocês espero que vocês curtam Voyageira estrala e vamos que vamos tio não pode parar né baixar o vidreiro aqui que está calor demais estamos aí com Voyageira Está piscando está gravando e vamos que vamos galera espero que vocês curtam na entrada do vídeo já vamos deixar o like vamos compartilhar os vídeos vamos assinar o sininho aí para receber as notificações de vídeo E é isso aí mano vamos com essa posição de câmera pesado aí para vocês Beleza? Estamos indo trampar Mais um dia a dia Graças a Deus Tiozinho dá certo em cima né tio Aí nós não aguenta Aí nós não aguenta né velho O cara vai dar certo em cima assim Vamos que vamos Os tiozão das motos já olha com esse bagulho na cabeça tio Hã O bagulho estrala mesmo velho Todo mundo olha mano e fala Mano o que esse maluco está fazendo tio O que esse maluco está fazendo tio Tiozão das motos aí Estralando a bagaça também né Vamos que vamos Eu espero que vocês curtam a posição galera Deixa no comentário se vocês quiserem que eu gravo mais com essa posição De câmera, firmeza Vamos que vamos aí Nossa velho Em breve a gente vai estar com o volante da Saber Surf Estralando na bagaça mesmo tio O movimentão está pesado Setinha sempre no bagulho né velho Não pode esquecer Isso aí é o importante de tudo Eu acho que assim dá para ver mais movimento Vocês aí verão mais movimento da Onde a gente passa O quilometragem do Voyage É isso aí velho Não pode parar né mano Vamos tentar chegar a 4 mil inscritos esse ano ainda Eu acho que a gente chega sim galera O que vocês acham? Será que não chega? Se Deus quiser com a força de vocês A gente vai conseguir Pera aí tiozão Pera aí velho Não passando assim não velho Aí você quebra nossas pernas também né velho Buraqueira total Buraqueira total Vamos que vamos aí A posição deve estar ficando da hora hein Eu acho que deve estar ficando da hora Ah moleque Faz tempo que eu não gravo com essa posição de câmera aqui hein Olha aí que o tiozão faz ali velho ó Não pode fazer o contorno aqui Ei tiozão Eu fiz uma gambiarra de suporte De câmera Vamos gravando aí velho Goiageira Pra quem não sabe a gente tem o Voyage 85 Reformado Modificado Restaurado né Restaurei o Voyageira Passar pro outro lado ali né É isso aí velho O Voyageira tá aí mano Celularzinho aqui só captando áudio Vamos que vamos Espero que vocês estejam curtindo aí Tia não vem pra cá não velho Tô gravando tia Se você bater tio vai dar B.O. Vamos olhar tia Vamos olhar no retrovisor Tá querendo vir pra cá tio? Você é doido? Policinha, policinha É isso aí É isso aí faz tempo que eu não gravo com essa posição Mano maior saudade cara Espero que fique bom A qualidade do vídeo Entendeu? Vamos desse jeito aí Voyageira pesão Os tiozão das motos do óleo Já no bagulho tio Tiozão do caminhão aqui tá embaçando Andando muito devagar tio Tá mó movimento aí atrás por causa desse caminhão Nossa BM tio Cê é louco velho Filmei o bagulho tio Cê é louco Será que anda velho? Será que anda? Isso aí decola tio Vai tiozão Tiozão não dá espaço pra nós passar velho Olha o que que ele faz tio Já dá certo em cima no bagulho Acha que é assim velho Deu certo em cima tio Presta atenção também que tem carro vindo atrás né velho Não é só o C O sinalzinho ali em baixo tá fechado Pegar o sinalzinho fechado Um bagulho tio Vamos ver Tá piscando Tá piscando ou tá gravando É velho Todo mundo olha aí nós com bagulho na cabeça tio Parece que nós é de outro planeta Fecha Vamo que vamo Voyage Vamo que vamo Voyageira Pode perder tempo O que aconteceu ali tio O caminhãozinho quebrou Caminhãozinho quebrou Os mecânico já tá dando aquela manutenção Policinha, policinha 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 não dá seta também né Vai atrás do tiozão Tiozão de moto se empananando tudo ali tio O policinha já colou atrás dele Esse sinalzinho aqui é demorado velho Demorado demais Todos os sinalzinhos de Bauru É muito demorado cara Todo mundo vê que nós com a câmera na cabeça Acho que nós é de outro planeta tio Cê é louco Dá nada não tio Grava assim mesmo É louco mesmo tio É mano Sinalzinho demorado da bomba velho Abriu tiozão Abriu tiozão Tô mandando essa bagaça aí tio Mandar Tiozinho senhorzinho velho Tá apanhando parece que no carro tio Vou mandar velho Vai velho Vai velho Tio Vai tio mano, tem que encostar do outro lado tio, filha da mãe tiozão tá no meio da rua, mano, tá dando certo pensei que ele ia virar aqui no bagulho tiozão pega e vira no meio da rua, velho vira do outro lado mano, cê é louco buraqueira galera, só pra vocês sentirem que eu não minto nos vídeos quando eu falo de buraqueira vocês tão sentindo agora olha, só paulada ai, ai só paulada na roda, velho dá até dó, mano nossa, velho vamos que vamos tamo quase chegando ali no trampo a gente vai finalizar pra aqui, firmeza, galera eu espero que vocês estejam curtindo aí vamos deixar os likes, compartilhar e é nóis, tamo junto obrigado pelo apoio de vocês, por tudo que vocês fazem aí, pra tá fortalecendo o canal obrigado por tudo é nóis vamos que vamos, né, velho pode parar, nunca tamo junto, galera ali na virada ali a gente finaliza ó e fui, galera e aí 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 e aí